Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Meu nome é Rosa, sou voluntária do Gerando Vidas e nesse vídeo aqui eu vou estar falando para você sobre novas oportunidades de trabalho. Oportunidade de trabalho. Peço que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar aqui para que você tenha acesso a todas as informações sobre as vagas disponíveis. Isso, sobre as vagas que estão disponíveis nesse dia de hoje, nesse vídeo aqui de hoje, né? Porque as nossas vagas a gente vai divulgando aí diariamente para você, de segunda a segunda, tá bom? Então, preste atenção nesse vídeo para que você não tenha dúvida nenhuma. Já peço para que você deixe seu like. O seu like é para que você também possa nos ajudar a se manter informado. Para que você consiga se manter informado, tá? Quando você deixa seu like, é uma forma que o YouTube entende que você está querendo ficar ligadinho aqui a todas as oportunidades que a gente divulga aqui durante todos os dias, tá bom? Então, essas oportunidades que eu vou falar agora, gente, são para todos os candidatos, todos, sem exceção, tá bom? Você que está em busca de um encaminhamento para uma entrevista, para uma entrevista, lembrando que quem contrata ou não é a empresa, tá bom? Eu vou ler aqui uns recadinhos, lembrete, você vai entender. Se você está vendo aí esse vídeo, conhecendo, gerando vidas pela primeira vez, você vai conseguir entender. Lembrando que são encaminhados os candidatos que estão no perfil, que é o conjunto de requisitos estabelecido pela equipe de recursos humano da empresa contratante dentro da quantidade de vagas oferecida. O que é isso, gente? O perfil, quem passa esse perfil para o gerando vidas é a empresa. Através do e-mail, através do zap. Ela passa para a gente o perfil que ela espera de você, candidato, e aí você se inscreve aqui, a gente devolve para ela, se você for contemplado, tá bom? E você também precisa estar dentro da quantidade de vagas oferecidas, tá bom? Porque nesse perfil também que ela traça, ela manda para a gente quantos candidatos que ela precisa, né? Para poder estar recebendo e estar entrevistando. Então, não basta só você estar no perfil. Você precisa também estar dentro da quantidade de vagas oferecidas, tá bom? Aí você me pergunta, é fácil? Não, não é fácil. Mas também não é impossível, né? Pode ser um pouco difícil, mas também não é impossível. Então, a gente já deixa aqui esse recadinho para os nossos seguidores, para os nossos inscritos. Se inscrevam em quantas oportunidades você quiser, você puder, né? Não tem limites para a sua inscrição, se você basta que você esteja dentro desse perfil. Ou também, outro recadinho bem importante, você se inscreveu para uma, duas, três, quatro oportunidades, receber o encaminhamento e você observou lá no seu encaminhamento, que tem o nome da empresa lá, vai aparecer o nome da empresa, tá bom? No seu encaminhamento e você já trabalhou naquela empresa, tem empresa que não recontrata, ou você já fez uma entrevista nessa mesma empresa e não tem um mês ainda, você aguarda, volta aqui e se inscreve para outra oportunidade, tá bom? Então, que aí enquanto você vai se inscrevendo para outra oportunidade, vai fazendo entrevista em outra empresa, é o tempo que aquela empresa lhe passa e você pode voltar a fazer uma entrevista nela. Por quê? De repente você fez uma entrevista e você não estava num bom momento, né? Não estava legal, aí você não conseguiu aquela oportunidade naquele momento, mas quem sabe da segunda vez vai ser a sua oportunidade, ela vai ser sua, ou da terceira vez, porque isso acontece, tá bom? Durante anos de trabalho aqui, a gente vê que isso é muito comum de acontecer. Às vezes o candidato naquele momento, ele saiu de casa, ele não estava bem, aconteceu algum problema, né? Ansiedade ou falou alguma coisa que não devia, né? Então, aquele momento não era seu, mas quem sabe o próximo, tá bom? E outra coisa também que eu preciso aqui de dar um lembrete para vocês, gente, currículo e caneta é material de quem está em busca de um trabalho, né? As pessoas chegam nas empresas, sejam agentes também presentes do Gerando Vidas, como aconteceu ontem, uma ação presencial para uma grande empresa aí de distribuidora de bebida, a gente vê que o candidato, ele chega totalmente despreparado, ele chega sem um currículo na mão, ele quer mostrar o currículo lá na tela do celular, não. A empresa, a empresa, não é o Gerando Vidas, provavelmente essa empresa vai ficar com o seu currículo, então você precisa estar com ele na mão, tá? A empresa fica. O Gerando Vidas, ele é a ponte entre você e a empresa, né? Entre o candidato e o empregador, nós somos a ponte, e ela que vai ser responsável pelo seu aceite, tá bom? E pelo seu sim. E a gente fica aqui torcendo mesmo, de coração, para que você consiga essa sua oportunidade de trabalho, tá bom? Tá? Deixa o seu like aí, já falei, pega uma canetinha, para que você possa anotar tudo, a oportunidade que eu vou estar falando agora, desse momento, desse vídeo aqui. Então, anota aí, então, tá? Não deixa de levar esse recadinho que eu falei bem a sério não, tá gente? Porque é muito comum, é muito comum a empresa ligando para a gente, perguntando o que está acontecendo, que o candidato se chega totalmente despreparado, né? Se você também recebeu lá no seu encaminhamento o nome da empresa no qual você vai fazer a entrevista, procura saber qual é o produto no qual você vai ter que prestar esse serviço, né? No qual você vai estar trabalhando, porque às vezes o candidato, ele chega no momento da entrevista muito cru, né? Ele não se mostra sabedor daquilo que ele está ali para se oferecer. Então, gente, leia, releia, volte esse vídeo, quantas vezes você precisar, para que você possa entender, não ir tão despreparado, né? A empresa fala para a gente, gerando vidas, informa que quem vier aqui para a gente, através do encaminhamento de vocês, é para trabalhar mesmo, é para trabalhar mesmo, né? Como a empresa de bebida, né? Conversou com a gente, falou, Será que o candidato está pensando que ele vai encontrar um tonel em cada corredor para ele estar disponível? Para ele não, ele precisa saber que ele vai, para ele beber a hora que ele quiser, não é isso, né? Ele vai ter que regaçar a camisa mesmo e é para trabalhar mesmo, né? E essas coisas na hora da entrevista, eles são bem claros, né? Para que nada fique aí, para que você não seja pego desprevenido, né? Tá bom? Então, vou passar para essa oportunidade aqui, gente. Operador de linha de produção, oito vagas, local de trabalho, oportunidade para o trabalho em fábrica de biscoito, localizada na zona oeste do Rio. Então, você aí que queira se candidatar para essa oportunidade, para a fábrica de biscoito, tá? Então, oito oportunidades, oito vagas, requisito ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior, gente. É bem importante, tá bom? Então, é muito bom, né? Saber também que de repente você que está vendo aí, está escutando esse vídeo agora e você precisa muito, muito, muito trabalhar e você não tem essa experiência na carteira. Mesmo assim, você pode se inscrever, tá bom? Bom, essas são as fábricas disponíveis nesse vídeo, tá bom? Se você pretende realizar a sua inscrição, você já sabe. Aqui embaixo, nesse vídeo, isso mesmo, aqui embaixo nele, há um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta desse cadastro aqui, para essas vagas, é 5031. 5031, gente. Fica bem atento, tá bom? Porque isso aí, o nosso voluntário que é responsável por encaminhar você, ele precisa muito desse código aí para que ele saiba qual a oportunidade que você se inscreveu, tá bom? Então, ao terminar, verificou tudo, seu cadastro, está tudo direitinho. Nossos voluntários de recursos humanos irão verificar se você estiver no perfil, perfil esse da empresa, tá? Solicitado dentro da quantidade de vagas, a quantidade também de vagas é a empresa que passa para a gente. Então, você vai receber o encaminhamento pelo e-mail. Por isso também que a gente pede, gente, olha esse e-mail, porque senão você se inscreveu. Tudo direitinho. Você está dentro da quantidade de vagas oferecida, dentro do perfil da empresa, mas se o seu e-mail não estiver direitinho, a gente não consegue falar com você, tá bom? Então, gente, se você estiver ainda hoje, até as 22 horas, você vai receber o seu encaminhamento, tá bom? Gente, fique com Deus e até a próxima.